Música Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Rapaziada, tamo começando aquele vídeo pesado, a gente ta saindo do trampo mesmo Vindo pra casa, vamos gravando mais um vídeo pesado pra vocês, espero que vocês curtam demais E hoje vamos falar sobre minha rotina cara, que eu tenho no meu dia a dia Com o meu Polo Sedan, tá ligado? No meu dia aí, eu não sei se eu deixo aceso rapaziada, o que vocês acham? Vocês acham que eu devo deixar aceso com a luz de teto aceso? Nossa, deixa eu colocar o cinto aqui mesmo Ou será que eu deixo apagado? Vocês deixam nos comentários porque o próximo vídeo vai ser um rolêzão noturno A gente ta gravando agora aqui, já são sete e meia da noite Hoje é domingão cara, acabamos de sair do trampo daquele jeito Tô cansado pra caramba rapaziada, vou falar pra vocês de verdade Tamo saindo do trampo aí, não sei se eu deixo aceso ou apagado, o que vocês acham? Vocês acham que eu devo deixar acesa ou vocês acham que eu devo deixar apagado? Vocês deixam nos comentários que o próximo vídeo a gente vai tentar melhorar aí, demorou? Então vamos tá conversando aqui sobre minha rotina do dia Ó, apagado fica assim rapaziada, não sei se fica bom cara, ou ruim, não sei Vamos apagado Hoje eu vou tá falando sobre minha rotina do meu dia, como que é Pra muitos que tem dúvida aí sobre isso E rapaziada, qual que é minha rotina do dia cara? Como youtuber que posta vídeo todo dia no canal aí E também trabalhando fora, como tá sendo minha rotina? Será que tá sendo cansativo demais? Como que ela é? Acho que muitos tem dúvida sobre no que que eu trabalho também Acho que muitos tem essa dúvida aí grande aí em mente Então vou tá explicando pra vocês sobre um pouquinho aí de como que é Então na entrada do vídeo também já peço pra vocês deixando o like Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos no seu celular aí Ative e compartilhe o máximo rapaziada Tamo rumo a 14 mil inscritos E a gente vai bater se Deus quiser, tô ralando pra isso Então vamos começar Cara, minha rotina do meu dia É rapaziada, não é fácil você gravar vídeo todo dia Postar vídeo todo dia E vocês tão vendo que eu tô ralando pra caramba ultimamente Postando vídeo quase todo dia aí pra vocês Não é uma tarefa fácil Confesso pra vocês que é um negócio que cansa demais Só que eu tô na luta Eu tenho objetivo e vou correr atrás pra chegar Eu sei que... Eu acho que vai demorar um pouco pra gente bater os 100 mil inscritos e tal Mas eu sei que eu vou chegar se Deus quiser E o canal tá indo bem, cara Tá indo bem, não tem o que reclamar O negócio tá crescendo bastante Pra quem não sabe é o Trump Mercado também, né Uma vida muito corrida também Uma folga por semana E é complicado demais A gente trabalha pra caramba Agora eu tô saindo do Trump, rapaziada Domingão, brabo E muitos tão descansando em casa E eu tô na guerra Tô trabalhando Então... É assim, cara Nas madrugadas aí Vamos começar pela manhã Pela manhã O que que acontece? Ultimamente eu tô acordando muito tarde Pelo fato, cara De eu editar vídeo pelas madrugadas E eu tento sempre gravar Assim quando eu acordo Tento gravar vídeo Pra vocês Gravo vídeo Gravo lá meus vídeos do dia Faço o que eu tenho que fazer Vou trampar Aí eu entro as duas Sai boa tarde Então... E aí nas madrugadas, cara A hora que eu chego em casa Cansado do trampo Eu vou e começo a edição de vídeo A edição aí dos vídeos que eu posto todo dia Começando a edição de vídeo Vou até 3, 4 horas da madrugada Editando vídeo Então vocês podem ver Que não é uma tarefa tão fácil assim É um negócio que Muitos desistem Mas eu não vou ser Aquelas pessoas que vai desistir Vou correr atrás Dos meus objetivos Então... Essa é minha rotina, cara Eu trabalho pra caramba aí Tô sempre na correria Então, cara Eu peço pra vocês que fortaleça Bastante essa caminhada nossa Porque vocês sabem que não é fácil Não sei se eu deixo aceso Rapaziada O que vocês acham? Deixa nos comentários Que a gente faz mais vídeo noturno aí Do jeito que vocês pedem Tô gravando Eu acho que faz muito tempo Que eu não gravo Eu não gravo vídeo Noturno com essa posição de câmera Eu acho que vai ficar bom pra caramba aí Não sei Não sei mesmo Como vai ficar Mas tomara que fique boa A gravação Vou baixar um pouquinho aqui o Vídeo pra entrar um ar Tá chovendo também mesmo Tamo indo pra casa, rapaziada Daquele jeito Em breve aí Essa semana aí Eu acho que eu vou arrumar Algum upgrade Pra fazer no polo Alguma coisa Invenciada Vamos ver Mas é isso aí, rapaziada Tamo na luta Tamo naquela correria monstra De trampo Daquele jeito, cara A gente vai gravando sempre aí pra vocês Não pode parar nunca, né Tem que correr atrás dos objetivos A gente que tem alguns objetivos na vida A gente tem que correr, mano Não tem jeito E a gente vai pra luta, cara Mas pra vocês que deixam muito like aí Se inscrevam no canal Ativem o sininho De notificação Pra receber todos os vídeos novos Se fortalece demais Mais um dia de trampo Graças a Deus E aí, rapaziada Tomara que a posição de câmera Esteja ficando boa Nossa, aqui tem um buracão, velho Imenso Mas dá nem tempo pra gente passar, cara Dá nem tempo Porque aqui tem uns buracos Falar pro cê, velho Tá aquele Aquela puxada Cê é louco Tá chovendo aqui na minha city Vai naquele toro, ó, minha Mas Essa rotina do meu dia aí É assim Pela manhã aí Eu durmo até tarde, cara Falar pra vocês Ultimamente eu não tô conseguindo acordar muito cedo E eu quero colocar uma meta dessa De acordar cedo Preparar meus vídeos de manhã Fazer meus corres e tal E eu pretendo colocar assim Dois vídeos por dia no canal Sim Mas aí eu teria que levantar cedo Só que eu tenho O trampo por fora também Que no mercado Que eu tenho correria Cansa demais E eu durmo pra caramba de manhã Mas nas madrugadas Eu fico digitando o vídeo Preparando minhas coisas Cês podem ver aí Que todo dia 11h45 Meio dia tá saindo vídeo no canal Esses são os horários aí Que a gente estabeleceu E que tá dando certo aí E vamos pra casa, né? E vamos pra casa, né? Abriu o sinalzinho bem na hora Hora certa Hora certa Dá sete Vou passar tudo Lá Seria da hora Ficar em casa, hein? Quebradeira mesmo Vou ligar um negocinho Pra desembaçar os vídeos Olha só o tamanho da Da Posta de água Que tem aqui, velho Assim, tipo Quando chove Os caras já começam a fazer Fazer merda no trânsito, cara Você fica olhando Você fica de cara Os caras já começam a dar Deixada pra todo lado Ultrapassar Olha lá o que os caras tá fazendo Um tentando ultrapassar o outro E um deixando o outro passar, cara Nossa Esse cara é Certeza que esse cara Já vem brigando Desde lá O cara dá seta pra um lado O cara vai pra ele Na frente dele É, filho Passado, rapaziada Esse sinalzinho É que eu não tenho sorte Com ele toda vez É que nem o outro lado De cima lá Que a gente parou Perto do buraco lá Toda vez que eu vou trampar, cara Pega aquele sinal fechado Não pega nenhuma vez Ele aberta E aquele lá Atrasa lá Deem falar pra vocês Ele demora demais Pra abrir Porque ele abre Por exemplo Ele abre de um lado Aí fica um tempo aberto Depois ele abre Do outro lado Aí fica um tempo aberto Depois ele passa Ele para de novo Pros pedestres passar Fica um tempão Pros pedestres passar Depois que abre O da avenida principal Você é louco Demora demais Vou falar pra vocês Nossa, o busão Vem aí atrás Aí Bavorando, cara Bavorando, rapaziada E tomara que fica bom Aí a posição da câmera Também Nossa Tomara que fique bom E tomara que fique bom Olha o radarzinho Radar pra todo lado, também lá pra cima Lá tem um, acabei de passar Aí chega aqui embaixo, aqui também tem outro, cara Nossa, aí quebra as pernas, hein O fuzão tá vindo colado Ele na minha traseira, cara Quer passar, tiozão, joga do outro lado Vindo colado, rapaziada Colado O cara tá de marcação Comigo, né, não sei O balão tá na reserva, vocês podem estar vendo ali a luzinha amarela Não tive tempo de abastecer hoje de manhã Sair correndo Pra ir pro trampo Daquele jeito, não tive nem tempo, cara Mas eu só espero que a A câmera esteja ficando numa Posição boa aí Nossa, eu tô com sono, rapaziada Acordei cedo, cara Saí 3 de manhã hoje no trampo Ou domingão Eu acho que eu vou soltar esse vídeo hoje, cara No canal Vou soltar hoje mesmo A gente já começa a semana já com outros vídeos aí Buscar um vlog de dia E é isso aí, rapaziada Vamos deixando o seu like aí Fortalecendo Compartilha o máximo Com seus amigos aí Pra nós bater 14 mil inscritos Tamo junto mesmo Obrigado por tudo mesmo Oração É nóis, rapaziada E fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau